Niga 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 Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Niga 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 Pouco espaço para respirar Tá sabendo pra onde ainda vir Não sabendo o mundo da gente Pouco espaço para respirar Niga 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 Pouco espaço para respirar Tá sabendo pra onde ainda vir Não sabendo o mundo da gente Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Mas graças a Deus não tem pra sujar prato Ainda ta sobra pra partilhar um bocado Tanto partilha, minha gente está magro Estado de nino de cinta apertado Cordo invisível na piscos marado Álcool com droga de nimos marado Na zona apagado, de braço cruzado Constantemente parado, niga constantemente julgado Mas nunca moralizado Talento e inteligência, mas se me explodilado Quem é que é culpado? Mas quem é que está errado? Gente sufocado, que o sabor nem respira Chove tudo lado, me casamento até vira Caminho já inflado, mas é tudo lá pra riba Bocado a bocado, não tá fazendo tiquichiga Nha niga, nha niga, nha niga Não sei que o mundo está giro O mundo está giro Nha niga, nha niga Não sei que o mundo está giro Não sei que o mundo está giro Pouco espaço para respirar Porta de nino na mira Verdades comuns e mentiras Fake niggas te conspira Sou gana de chila conosco Bebi dinos copos, fuma dinos tiras Pouco espaço para respirar Minha coração se palpita Na passo a passo o mundo gira Pouco espaço para respirar Nha niga, nha niga, nha niga Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Niga, 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 niga Digri na mic na vida Por cima a mundo está fina Pouco espaço para respirar Mundo fumo de chamina Mundo se perdi na nublina Cama minhas cate ainda Logo beco sem saída Ou dá pra trás bóidele Tudo esse bom na mira Cansabim o que tá terminando Pouco espaço para respirar Inspira na pouco espaço Entregando a vício Eu tenho um compromisso, eu tenho um doce da viagem no espaço Menina, eu tenho que ir no espaço Eu se converso cada neve Desculpa-se e papo forrer Eu creio, eu sou paciente Eu tenho que ir no espaço E os caras são chamados de descalços Sim, eu tenho que ir no espaço Parece que ando e nunca saio do mesmo sítio Confesso que tenho andado a viajar no delir Todo o chefe deixa-me perdido, a rota que eu tenho a seguir Sufoca-me e não deixa que respire Tanto a conta que se conta, estou para cá para dar vírus Está-te a ponta ou dito, criou estereotível A forma do cabelo ou pelo que tens vestido Instinguido como um inimigo pelo distintivo Que é abusivo, ofensivo, com poder atribuir Respeito, existe e existe para todo o ser vivo Existe sempre o motivo para poder estar vivo Existe sempre o capricho para deixar rendido Fruto proibido é sempre o mais apontativo Dizem que é a cura para quando estás depressivo Mas aqui a tortura é estar ligado ao Matrix Se hoje a vida está vazia Preenches no dia a seguir E aqui já mal se respira Mas o corpo não pode deixar de agir Nha nega, nha nega, nha nega Pouco espaço para respirar Não queria saber para onde anda viv Não é saber para onde está viv Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Nha nega, nha nega, nha nega Pouco espaço para respirar Já sabe para onde ia vir Não sabe para o mundo da G Da Gira, da Gira, da G Da Gira, da Gira, da G Pouco espaço para respirar Pouco espaço para respirar Legenda por Sônia Ruberti